Nesse vídeo eu quero compartilhar com você as duas melhores formas de fazer 10 mil reais por mês. Muito bom, vamos conversar então sobre isso nesse vídeo. Eu vou explicar aqui pra você, essas duas formas que eu vou explicar pra você são dois princípios, tá? Dois princípios. Existem N formas de ganhar dinheiro, especificamente 10 mil reais por mês, existem N, N formas. Mas eu quero te explicar aqui dois princípios, pra você ver se aquilo que você pelo menos imagina em fazer, se encaixa dentro desses dois aqui. E dos dois, você vai ver, inclusive eu vou mostrar aqui pra você dentro desse livro aqui, o Serviço da Mente Milionária, que o segundo aqui é na minha visão e o que mostra aqui no livro também o mais interessante. Mas vamos lá, princípio 1, a melhor forma, a primeira melhor forma. A primeira melhor forma é você tendo um serviço ou um produto de alto valor agregado. Você oferecer um serviço ou um produto de alto valor agregado. Primeiro, antes de falar isso aqui, é preciso estar claro uma coisa, né? E eu falei isso bastante no workshop do Desbloqueio aos 10 mil, né? Quando eu vou falar pra você de 10 mil por mês, eu não vou te falar de salário de 10 mil por mês, tá? Eu não vou te falar de profissão, de profissão específica, de você ganhar na carteira 10 mil por mês. Porque isso é uma coisa, enfim, são pouquíssimas pessoas que ganham 10 mil por mês na carteira. E, normalmente, quando chega nesse ponto, sei lá, às vezes elas estudaram não sei quantos anos e estão em uma empresa em não sei quantos anos. Às vezes é uma coisa que demora uma eternidade, tá? Então, eu vou explicar aqui tudo o que eu vou falar pra você. Vocês sabem muito bem que o meu objetivo hoje aqui no canal é ajudar você a chegar nos 10 mil por mês. Mas tudo que eu vou compartilhar com você é de você fazer esse valor em algo mesmo que seja empreendimento próprio, alguma coisa assim. Então, dito isso, esse é o primeiro princípio, né? Você ter um produto ou serviço que tenha alto valor agregado, tá? E eu já citei alguns exemplos aqui. Inclusive, citei o meu exemplo, né? Uma coisa que eu fazia, que isso eu fazia em 2012, 2013, por aí. Que era instalação de câmeras, segurança, larga, esse tipo de coisa. Tinha um valor agregado muito bom. Por quê? Eu entrava com a mão de obra e vendia também o produto, né? Então, normalmente, esses produtos são vendidos aí em lojas de material elétrico e tudo mais por um valor. E na internet, né? Tem locais específicos que eu comprava por um valor bem menor. Então, eu ganhava muito bem, especialmente no produto. Às vezes, eu ganhava mais no produto do que na mão de obra em si, né? Tem um vídeo aqui que eu explico sobre isso. Eu falava, né? Que não era incomum fazer lá mil reais em um dia. Mas, às vezes, ia fazer um serviço de duas, três horas e estava ali 300, 400 reais, tá? Então, isso é um serviço que tem um valor agregado considerável. Então, eu tendo serviço ali, aí é óbvio, né? Preciso você também saber de divulgação, de vendas. É importante isso também. Não é só você saber fazer o serviço. É preciso você saber sobre divulgação, sobre vendas e tudo mais. Mas, o primeiro princípio é esse, tá? Tem um exemplo que eu sempre dou também, né? Que é relacionado à estética, né? No ramo feminino, especialmente. Ah, é... Colocar cílios, né? Coisa do tipo. Tem umas unhas lá que são... Tem um valor diferenciado também. Tem umas sobrancelhas que têm um valor diferenciado também. Enfim. Algo que dê pra você fazer um valor considerável em um curto período de tempo. Basicamente isso. Se você, por exemplo, né? Como... O que que seria o oposto disso aí? Tem muitas pessoas que trabalham por dia, né? Que trabalham por conta própria, mas trabalham por dia. Ah, então recebe lá, por exemplo, 100 reais por dia, 150 reais por dia. Fazendo isso, você nunca vai ganhar 10 mil reais por mês. É até óbvio, né? Então, esse é o primeiro... Vamos dizer assim... Uma das... A primeira forma, tá? Você ter um produto ou um serviço que tenha uma boa margem. Basicamente isso. Essa é uma forma. Mas... Mas... Não é a melhor de todas. Por quê? Porque você não tem... Vamos dizer assim... Você não tem o direito de... De ficar doente. De ter imprevistos. Se você faz algo que depende 100% de você... Que depende 100% de você... Se você tiver algum imprevisto, você não vai ganhar dinheiro. Basicamente isso. Aí... É claro que a gente... Aí... Existe solução para isso, tá? Não tem como detalhar isso aqui para você. Eu vou ajudar, né? Quem participar comigo na mentoria, né? Dos bloqueios 10 mil. Inclusive, se você não sabe como vai ser, tem um link aqui abaixo. Explicando se, quando você estiver assistindo esse vídeo, as inscrições estiverem abertas. Lá eu vou explicar. Existe uma solução para isso. Eu vou explicar de forma mais detalhada, né? Mas... Basicamente é o seguinte. O que eu recomendaria, né? Para quem está numa situação dessa, né? Ah... Beleza. Eu vendo aqui um serviço que tem um valor agregado. Beleza. Só que... E se eu ficar doente? Aí, o que eu faria, né? Primeiro, eu focaria em ganhar uns 10 mil com aquele negócio independente, esquecendo qualquer imprevisto, tá? Eu focaria 100% em fazer 10 mil naquilo. Depois que eu aprendi, se você faz 10 mil naquilo, é porque você sabe fazer aquilo muito bem. Aí, o que eu faria? Eu ensinaria outras pessoas que querem fazer aquela mesma coisa que eu, pela internet. E aí, criaria algum curso online, algum e-book, alguma coisa assim. Algo que poderia, queria cair na segunda coisa que eu vou explicar aqui para você. Tá? Então, é uma solução para essa questão aí. Aí sim, você ter uma renda que não dependa de você estar ali 100%. Tá? Então, beleza. Essa é a primeira opção. A segunda opção, tá aqui, né? No livro Cegasamento Milionário, na página 146. Ele fala aqui de renda passiva. Eu vou gravar um outro vídeo depois, explicando especificamente sobre renda passiva, tá? É um conceito muito bacana, mas é preciso você ficar ligado com relação a isso. Basicamente, renda passiva é quando você ganha dinheiro sem estar trabalhando, tá? E aqui ele cita algumas formas aqui, olha. Ele fala, identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e tudo mais. Beleza. Só que assim, gente, vamos ser sinceros. Para você ganhar nesse formato que ele falou aqui, 10 mil reais por mês, você precisa ter um patrimônio, um valor investido muito alto, tá? A não ser que você vai fazer operações aí, operações financeiras, como day trade, coisa do tipo, mas aí envolve um risco bem considerável também, não sei se faz tanto sentido, mas para você ganhar uma renda passiva de 10 mil por mês, nesse formato aqui, nos moldes de hoje, nos moldes de hoje, você precisaria ter um milhão, dois milhões de reais aí investidos, tá? Eu acredito que não seja o caso da maioria. E qual seria a segunda forma? Ele fala o quê? A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósito e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Essa aqui é a parte principal. Qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor às pessoas. Então o que quer dizer isso daqui? Pega essa frase, o negócio que trabalha para você. Eu vou fazer, como eu estou dizendo, um outro vídeo onde eu vou explicar sobre essa questão, vou explicar de forma mais profunda sobre isso de renda passiva para você não cair em rascada aí também, tá? Muita gente tem essa ideia e acaba levando isso para um lado negativo. Mas vamos pegar exemplos práticos aqui. Isso aqui que você está vendo agora, você está vendo um vídeo meu, certo? Esse vídeo eu estou gravando ele uma vez. Estou aqui, peguei aqui o celular para gravar, está aqui uma fonte de áudio, sentei aqui e estou gravando para você e esse vídeo vai para o YouTube. Quantas pessoas podem ver esse vídeo? Mil? Duas mil? Dez mil? Cem mil pessoas? Isso é o que? É um negócio trabalhando para mim. Eu parei, eu fiz aquilo uma vez e aquilo continua. E esse vídeo me rende dinheiro de alguma forma, né? Seja através de Edsings no YouTube, seja através de pessoas que me conhecem e depois adquirem algum produto, algum treinamento, no caso a mentoria, né? Como está aberta agora. Enfim, esse vídeo me rende dinheiro de alguma forma. Bom, e essa é a ideia, essa é a ideia, eu considero, como mostra aqui o livro, a melhor maneira de você fazer dez mil por mês. Você fazendo uma coisa que está trabalhando por você enquanto você não está trabalhando. Vamos pegar outros exemplos disso aqui, tá? Um exemplo, não é exatamente como isso que eu estou falando, mas é um exemplo também de se você trabalhar com vendas pela internet. Vamos supor, você tem uma loja virtual, você vende produtos no mercado livre, alguma coisa do tipo. O que está acontecendo ali? Enquanto você não precisa estar ali o tempo inteiro vendendo, a pessoa compra, às vezes, sei lá, a pessoa faz, você vende cem produtos em um dia, por exemplo, o que você vai precisar é você ou ter alguém para embalar, levar no correio, coisa do tipo. Mas não é uma venda que você precisa fazer ali o tempo inteiro. Meio que aquilo trabalha por você, né? E existem alguns negócios, eu até falei na minha mentoria que em fevereiro eu vou apresentar um negócio que eu tenho desde o final de 2019, que me gera renda passiva. Uma coisa que eu fiz durante um tempo, que eu faço durante um tempo, mas aquilo me gera uma renda passiva todo mês. Mas como eu estou dizendo aqui, eu quero que você pegue o princípio, tá? Para você identificar se aquilo que você faz hoje já tem a possibilidade de gerar a você 10 mil e se não, para você escolher uma coisa que faça sentido, que esteja em pelo menos um desses dois mundos aqui. Ou um produto ou serviço que tenha um valor agregado considerável ou você ter algo que esteja trabalhando ali para você. A famosa renda passiva, mas como eu disse, eu vou explicar em um outro vídeo, falando mais detalhes para você sobre renda passiva, tá? Bom, fez sentido aqui essa conversa? Espero que sim. Se fez sentido, e se você quer a minha ajuda pessoal aí, durante 10 encontros, você pode participar da mentoria dos Bloqueios aos 10 mil. Tem um link aqui abaixo para você conhecer e se inscrever, se fizer sentido para você. Tem todas as explicações e tudo mais. E, inclusive, na mentoria, eu vou entregar para quem não tem ideia, para quem fala assim, Fabrício, eu quero ganhar 10 mil, mas eu não tenho ideia do como. Eu vou entregar três modelos de negócio, de coisas que eu faria hoje. Hoje. Se eu não fizesse o que eu faço, eu faria pelo menos uma dessas três coisas que eu vou explicar lá. Então, se fizer sentido para você, clica aqui para saber mais. Se você quiser saber mais detalhes, tem um número de WhatsApp também para você tirar qualquer dúvida. Beleza? Fez sentido? Deixe um like aqui no vídeo e se inscreva no canal se não é inscrito. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.